Sim, já é a nova temporada, temos um top 73 no outro lado Vai ser um ref 1, garoto, vamos lá Meu Deus, essa skin é aimbot Abre comigo aqui Bom, bom, bom Não, não saiba, não saiba, não saiba Aqui, tá alguma coisa? Caramba Eles estão absolutamente fora jogando Eu vou jogar na trap Eu vou jogar na trap Oh meu Deus, ele já ganhou Meu Deus É só isso OW Isso 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 here you guys need to understand he was like a masterclass i baited the shot i know he missed oh and then i open from the right to the left and bang Caralho Mais um, mais um reina Olha Mais um 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 O que é isso? O que é esse homem, bró? Fechado aqui Não está, não está, não está Não, não está Não vai, não vai funcionar Não vai funcionar Não vai funcionar Não está, não está Não vai O que? Ele está na posição Não vai funcionar Não vai funcionar Minha alça Eu tenho a plancha Plante, plant, plant Plante Eu tenho a plancha Eu tenho a plancha Eu tenho a plancha Eu tenho a plancha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Predictável O que é isso? Eu tenho a plancha Double double Eu imagino se eu Fonix Fonix Gg Bom jogo Ok, vamos para a grana Acontece, estamos em cima Eu acho que não deu do ano, né? Ele tá aí em cima da... na U aí Eu acho que não deu do ano, né? Boa, mais a Sede pro A, mais a Sede de lanquear Se a Sede de lanquear, paredou Vou atacar a batalha, vou atacar a batalha Vou atacar a batalha Predictável So, o que é o que é? O que é o que é? Doe... O que foi? O que foi estendido? Não, por favor Vamos lá.